Olá pessoal, amigo, amiga que me acompanha aqui no canal no YouTube a transformação da minha Kombi Motorhome você aí que já é inscrito no meu canal já viu aí os vídeos anteriores e eu vou mostrar pra vocês hoje aí o que é que eu tô fazendo na Kombi como vocês podem ver aí ó, já tá de noite eu não tenho tempo e hora certa pra tá mexendo na Kombi vai do tempo e horário disponível aí eu tô aqui hoje com o meu cunhado Mauro o Mauro é mecânico, torneiro, serraleiro, soldador e eu precisei fazer aqui outro trabalho na Kombi vocês viram aí nos vídeos anteriores aí que eu já coloquei os armários na Kombi, correto? porém o que acontece é o seguinte, pessoal como o projeto meu aí é pra tá na estrada eu preciso de mais espaço na Kombi aqui ó, eu já tava com a cama pronta eu já tava com a cama pronta aqui porém eu vi que os armários que eu fiz não vai ser suficiente porque eu vou ter que carregar aí quando eu começar a viajar então eu tive a seguinte ideia eu vou elevar aqui, aumentar a altura da cama em 20 centímetros 20 centímetros de altura aqui naquela primeira parte ali ó aonde tá aquelas divisórias de MDF eu vou fazer um armário pra tá abrindo pro lado de lá e do lado de cá no fundo eu vou fazer um armário pra tá carregando a minha tralha aqui ó meus equipamentos aí na viagem ô Mauro coloca pra mim aqui por favor é... uma ferragem dessa aqui pra me mostrar no vídeo pro pessoal ali ó como é que vai ficar ali eu vou dar a volta aqui ó aí vocês vão entender certinho como é que vai ficar aí a altura da cama aí como vocês viram aí ó quem me acompanha no canal aí os vídeos anteriores aí eu já mostrei aí a cama pronta porém o que acontece olha lá ó nós estamos fazendo uma ferragem ali ó pra mim tá aumentando em 20 centímetros vai ficar vai ficar aqui um vão de baixo esse vão de baixo da come da cama aqui eu vou tá usando como armário entenderam aí? é isso aí pessoal acompanhe aí quem não se inscreveu no meu canal aí escreve se inscreva aí canal Arcanjo Simões e acompanhe todo o meu projeto da transformação da minha Kombi Motorhome deu certo aí Mauro? deu dá um tinino aí mestre dá um alô aí um joinha pro pessoal aí é isso aí pessoal a hora que eu tiver finalizado aqui esse trabalho eu faço outro vídeo aí mostrando pra vocês como é que ficou ah interessante aqui o seguinte ó eu não tinha mostrado ainda é eu não quero colocar na altura da janela nenhum armário a gente vê nas combis aí do pessoal aí eles usam o espaço da janela aqui acima da janela pra tá colocando aí os armários eu vou deixar aqui tudo livre eu quero a janela tudo à vista tudo à mostra é lógico depois eu vou colocar uma cortina aí certo? eu fiz aqui ó já ficou pronto eu fiz aqui na cabeceira da cama vai ficar em cima da cama mais outro armário aqui ó pra mim tá colocando as cobertas ó olha pra vocês verem aí o espaço que ficou olha aí ó dá pra colocar ali umas 3, 4 cobertas uns 2 edredondos grande aí e olha pra vocês verem aí ó eu fiz aí deixei a janela fora do armário tá vendo ó o armário ficou encaixado nesse vão aqui ó aonde eu coloquei a chapa olha aí pra vocês verem ó vou mostrar do lado de fora lá pra vocês terem uma noção aí de como é que ficou ó quem olha do lado de fora nem vê nem vê que tem um armário ali ó aí o armário ficou nesse canto aqui ó ok pessoal então aquela dica aí ó se inscreva no canal Arcanjo Simões aí no Youtube e acompanhe aí toda a transformação da minha Kombi desde o início ok? valeu um abraço a todos aí até a próxima e aí e aí e aí e aí E assim ficou pronto.